Olá, alunos! Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento da aula 20, isomeria geométrica, detalhamento, o conceito de isomeria geométrica e classificação e aplicações no cotidiano. Vamos à nossa aula? Para iniciar nossa aula, nós vamos ao conceito de isomeria geométrica. O que é isomeria geométrica? Primeiro vamos relembrar o que é isomeria. É um fenômeno que vai ocorrer com compostos orgânicos que têm a mesma fórmula molecular. Já a isomeria geométrica, ela é um tipo de isomeria que vai comparar, olha isso é interessante, é bem importante, vai comparar a posição dos grupos ou os ligantes na molécula. Então, para ocorrer a isomeria geométrica, eu preciso que os compostos orgânicos tenham a mesma fórmula molecular. E em seguida, eu preciso observar, comparar esses ligantes. Então, observem aqui os exemplos, observem que eu tenho aqui uma estrutura, tá? E essa estrutura, cada carbono tem ligantes diferentes. Isso é uma condição para que ocorra a isomeria geométrica. É uma das condições. E observem que surge aqui no nome do composto orgânico, dois prefixos, o cis e o trans. Por quê? Porque a isomeria geométrica, ela é também conhecida como cis-trans. Parece iguais esses compostos orgânicos, mas as propriedades físicas e químicas deles são diferentes. E como é que eu faço, professora, essa observação? Como é que eu vou olhar para a molécula e observar? Você pode fazer essa localização através de um plano imaginário. O que é um plano imaginário? Você vai traçar uma linha horizontal na dupla. E aí você vai perceber qual é a posição desses ligantes. Se estão do mesmo lado, se estão de lados diferentes. Tá bom? A isomeria geométrica, ela vai ocorrer em dois casos. Em compostos alifáticos, que são aqueles compostos de cadeia aberta, mas que precisa ter ligação dupla. Não existe isomeria geométrica em carbonos saturados. Em cadeias saturadas, né? Então, se eu tenho um composto alifático, que são compostos de cadeia aberta, e tem ligação dupla, opa, eu já sei que está ocorrendo isomeria. Ok? Outra coisa importante, os isômeros deverão ter carbonos unidos por dupla ligação e ligantes diferentes, presos a cada carbono da dupla. Então, cada carbono da dupla tem que ter ligantes diferentes. Vocês estão observando, né? Que os ligantes estão diferentes, ó. Aqui está diferente e aqui está diferente. Tá certo? E na isomeria geométrica, a gente vai perceber também que em alguns momentos, esses ligantes, eles podem estar do mesmo lado e lados diferentes. Tá bom? Depois eu vou falar sobre isso. É o que a gente percebe também aqui na molécula. Existe isomeria geométrica em compostos cíclicos, mas para que ocorra essa isomeria nesses tipos de compostos cíclicos, é necessário que pelo menos dois carbonos do ciclo apresentem ligantes diferentes entre si. Ok? Então, para que ocorra a isomeria geométrica em compostos cíclicos, eu preciso encontrar essas características. Ok? Tá bom? Quais são as características? Que pelo menos dois carbonos do ciclo apresentem ligantes diferentes entre si. Esses ligantes são esses grupos, esses átomos que estão ligados. Ok? Muito bem. Agora a gente vai falar sobre nomenclatura. Como nomear compostos orgânicos que sofrem a isomeria geométrica. Nesses compostos, eu vou usar dois prefixos. O prefixo cis, eu utilizo quando no carbono, né, os ligantes iguais estão do mesmo lado. Se tiverem em lados opostos, eu vou usar o prefixo trans. Ok? Então, é importante sempre lembrar, né, que para nomear compostos cis, eu preciso observar a molécula e perceber qual a posição dos meus ligantes. Se os ligantes estiverem do mesmo lado, uso o prefixo cis, depois utilizo aquela norma de nomenclaturas para cadeias normais, né, que é o prefixo, que é a quantidade de carbono, depois o infixo, que é o tipo de ligação entre os carbonos da cadeia principal e a terminação O, né, que no caso é o sufixo. Observe esse exemplo do cis. Olha aí, gente. Primeiro, tem isomeria geométrica? Tem. Por quê? Observem comigo. Tem ligação dupla entre os carbonos. Cada carbono tem ligantes diferentes. Só que nessa cadeia carbônica, observem que eu tenho os ligantes que estão do mesmo lado. Aí, qual é o prefixo que eu uso quando um composto tem isomeria geométrica? O cis. E eu vou identificar a posição desses átomos aqui, que é o bromo. Então, vai ficar um e dois. Como são dois bromos, eu vou usar o de. O de que indica dois, né? Fica um e dois de bromo. E o nome do composto? Eu tenho dois carbonos. O prefixo é o et, et. Como é uma ligação dupla, o infixo é o em. Como é um hidrocarboneto, aí eu coloco o O. E vai ficar cis, um e dois de bromo eteno. Tá? E aqui, gente, tem uma anotação bem legal, muito importante. Ligantes iguais do mesmo lado do plano. E agora, eu quero que vocês observem esses ligantes na fórmula 3D. Observem aqui comigo. Olha aqui, gente. Aqui eu tenho uma estrutura, é a mesma. É o cis 1 e 2 de bromo eteno. Então, observem comigo aqui nessa estrutura em 3D, que os ligantes, que os ligantes aqui, né? Estão do mesmo lado. São esses daqui, ó. Essas bolinhas verdes, né? Então, o que significa isso, professora? Olha, os isômeros geométricos, para que ocorra a isomeria geométrica, ou cis trans, como é conhecida, devem conter ligações duplas. Tá? Ou estruturas em anel, né? Essas estruturas inanesas, elas impedem essa ligação dupla, que aparece aqui na estrutura, ela vai impedir que os ligantes fiquem girando livremente, em torno de uma ligação química. Então, ela é uma ligação, gente, que fica ali, né, tentando segurar esses ligantes, para que não fique esse movimento. Em isômeros cis, como a gente pode perceber aqui, aonde os ligantes iguais estão no mesmo lado, né? Eles sempre vão ter o prefixo cis, tá certo? Sempre tem que lembrar disso. O prefixo cis é utilizado na nomenclatura de compostos que tem a isomeria geométrica, quando os ligantes iguais estão no mesmo lado, ok? Então, vamos seguir, né? Agora, a gente vai falar do prefixo trans. Antes da gente falar do trans, né, tá aí novamente a estrutura para vocês, né, memorizarem mais uma vez que o prefixo cis se utiliza quando os ligantes estão na mesma posição. Agora, vamos falar do trans. Observem aqui comigo. Olha onde está o ligante aqui, né, o ligante que, pela cor aqui verde, olha como eles estão diferentes, né? Ou seja, eles estão lados opostos, né? Essa molécula 3D, ela mostra isso para a gente, né? Olha aí, ó, estão vendo? Esse ligante aqui verde, aqui, ó, representando o ligante, essa cor verde, representa um dos ligantes, né? Observe como estão em lados opostos. Quando a estrutura tem ligantes iguais e esses ligantes ficam em lados opostos na molécula, eu coloco o prefixo trans, tá? É isso que vai identificar um composto como sendo trans, ok? Agora, a gente vai perceber, né, agora, aí, olha, observem esse exemplo. Olha como é que está agora os ligantes, eles estão em lados opostos, né? Então, eu vou colocar ali o prefixo trans. Identifico a posição dos meus ligantes ali, que no caso é o bromo, eles estão na posição 1 e 2. Eu coloco a quantidade de bromo, que é de, seguida dos ligantes, que é o bromo, e o nome da cadeia, que é o eteno. E temos aí do lado, né, uma legenda, que a gente não pode esquecer. Eu utilize esse prefixo quando os ligantes iguais estiverem em lados opostos do plano, ok? E agora nós vamos aplicar. O aroma dos perfumes geralmente resulta de misturas de compostos químicos. Moléculas com estruturas químicas semelhantes, não possuem necessariamente aromas similares. Nerol e geraniol, por exemplo, cujas estruturas são representadas a seguir, são constituintes naturais de perfumes e exalam diferentes aromas. Olha que interessante, se a gente olhar, a gente vai dizer assim, ah, essas estruturas, essas estruturas, elas são o quê? Elas são iguais, mas não. Então, apesar de elas serem responsáveis pelo aroma de algumas plantas, de algumas flores também, o comportamento físico e químico são diferentes. Observe aqui, gente, a posição da hidroxila, né? Isso aí faz muita diferença. Então, compostos que sofrem isomeria, eles não são iguais, eles são compostos diferentes. Então, ele quer que você diga que isômeros ocorrem entre o nerol e o geraniol. Então, se a gente for observar aqui, a disposição dos ligantes, a gente vai ver que aqui os isômeros, eles são do tipo geométricos. E vamos para a aplicação 2. Na aplicação 2, observe que eu tenho um composto cíclico, né? Esse composto cíclico, vamos analisar se ele tem isômeria, porque se ele tem isômeria, eu vou dar continuidade aqui para poder fazer análise e depois descobrir que tipo de isômeria, não é verdade? Ocorre com esse composto aqui cíclico. Esse composto cíclico, vocês podem observar comigo que na primeira estrutura, eu tenho carbonos, dois carbonos desse ciclo, que tem ligantes diferentes. Já deu um alerta, não é verdade? Aqui vai ocorrer algum tipo de isômeria. Será que é a isômeria geométrica? Será que é a isômeria plana? Entenderam? Estou analisando. Então, aqui observem que na estrutura A, vou chamar de estrutura A, a primeira estrutura, os ligantes, eles estão do mesmo lado. Então, ligantes iguais estão do mesmo lado. Ei, olha outro alerta. Eu acho que aqui os isômeros são geométricos. Está vendo a análise? No composto B, eu também tenho, nesse composto cíclico, dois carbonos que têm ligantes diferentes. Só que os ligantes estão em lados opostos, como a gente pode perceber. O que eu posso concluir com isso? Pode liberar a próxima cartela. Que os isômeros, eles são do tipo geométrico. Está ocorrendo isomeria geométrica. Então, a alternativa é a letra B. Ok? Vamos para a próxima? Então, na aplicação 3, os compostos abaixo representam isômeros. Verdade. Relembrando, palavra isômeros. São compostos orgânicos que apresentam a mesma fórmula molecular. Apresentou a mesma fórmula molecular, ocorre isômeria. Isômeria é um fenômeno. E hoje, nós estamos vendo a isômeria geométrica. Mas existe também a isômeria plana, que pode ser de posição, pode ser de cadeia, pode ser de metameria, tautomeria. Não é verdade? Tá bom? Mas aqui, ele quer saber, né? Esses isômeros, eles são isômeros de quê? Isomeria ocorre. Mas que tipo de isomeria ocorre? É isso que eu quero que vocês enxerguem nessas questões. Nós estamos na terceira aplicação, né? É isso que eu quero que vocês enxerguem. No primeiro composto, observem que eu tenho um composto alifático, ou seja, um composto de cadeia aberta. Também percebo que eu tenho uma ligação dupla. Eu já penso assim, Ei, aqui não está ocorrendo isômeria plana. Eu já descarto. Mas eu continuo fazendo essa análise. Então, aqui eu tenho um composto alifático, eu tenho um composto que tem uma ligação dupla, e eu tenho ligantes diferentes em cada carbono. Estão percebendo isso? Se aqui eu tivesse, por exemplo, uma cadeia aberta, onde os carbonos tivessem apenas ligações simples, gente, nem isomeria tinha, né? Nem isomeria ter, não é verdade? A geométrica, no caso da geométrica, não ia existir. Então, não ocorreria isomeria geométrica. Mas eu tenho ligação dupla, eu tenho carbonos com ligantes diferentes, então eu já penso que é isomeria geométrica. E se a gente perceber, mais um detalhe, a gente vai perceber que nesses compostos, o primeiro composto, a gente percebe que os ligantes estão lado a lado. Então, tem cis aí, né? Tem um cis aí presente. E no outro composto, a gente percebe que os ligantes estão em lados opostos. Eita, aqui eu tenho também o trans. Então, o tipo de isômero aí é geométrico, é a letra E. Tudo bem, gente? É dessa forma que a gente vai identificar se a isomeria é geométrica, se a isomeria é do tipo plano, tá bom? Primeira coisa, analisa os compostos orgânicos. Analisou? Segundo, identificar. Pegue as características de como ocorre a isomeria geométrica entre os compostos orgânicos. Percebeu que todas foram contempladas? Aí, gente, é só marcar. Ocorre aí a isomeria geométrica. Tudo bem? Agora a gente vai para o nosso mural do conhecimento. Retornamos aqui no nosso mural do conhecimento. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Ela vai fazer com que algumas palavras-chave, conceitos importantes, possam ser relembrados, né? Conceitos que foram falados durante a nossa aula, tá bom? Vamos ver quais são os conceitos que a gente precisa retornar aí. Vamos ver o que tem aí na nossa telinha do computador? Olha aí que legal. Nós temos a palavra isomeria geométrica. Isomeria, fenômeno, geométrico, é que analisa as fórmulas espaciais das moléculas, né? Mas como é que eu posso analisar, professora? A isomeria geométrica, ela também, ela compara, ela observa a posição dos ligantes nas estruturas das moléculas. E como é feita essa observação, professora? Olha, pelo plano imaginário, né? O que você vai fazer? Mas a gente, dependendo da molécula também, né? Às vezes ela é complexa, a gente faz esse plano imaginário, que é traçar uma linha, uma linha horizontal, né? Aqui, ó, entre a ligação dupla. Mas assim, estrutura simples, eu trouxe estrutura simples para vocês, é bem fácil da gente visualizar, tá? Mas se tiver estruturas complexas, você precisa ir atrás dos carbonos que possuem a dupla, tá? E observar se os ligantes que se ligam aos átomos de carbono, são diferentes, ok? E aqui, como exemplo, eu tenho, eu trago dois compostos orgânicos, o cis e o trans. Temos o primeiro, o trans, que é 1 e 2 de cloro etano, e temos o cis, 1 e 2 de cloro etano. Então, a gente observa que nós temos dois carbonos, e esses carbonos têm ligantes diferentes. Gente, se tiver pelo menos um aqui, um carbono, com ligantes iguais, já não tem isomeria, por mais que tenha dupla ligação, tem que ter cuidado, ok? Também. E aí a gente dá nomes, né? A esses tipos de compostos orgânicos que sofrem isomeria geométrica, nós damos nomes a eles. Para nomear, a gente usa o prefixo cis e o prefixo trans, tá? O que é o prefixo cis? O prefixo cis, ele se refere a ligantes iguais que estão do mesmo lado, né? Se a gente observar aqui, Observem comigo. Olha aqui, ó. Esse ligante aqui, ó. Estão do mesmo lado. Assim como esse também, ó. Estão do mesmo lado. Então, eu utilizo aqui, ó, o prefixo cis. E aí, identifico, né? A posição desses ligantes, que aí é o cloro, né? E observem também que eu coloco a palavra de. Fica de cloro eteno, que é o nome da cadeia, olha. Uma cadeia pequena, mas ela é bacana da gente observar e ver e analisar, né? Porque essa análise dessa estrutura, porque ela é simples, ela vai servir também para análise das estruturas mais complexas, viu, gente? E o prefixo trans, é quando os ligantes iguais estão em lados opostos. Então, observem aqui, ó, comigo. Eu tenho hidrogênio e eu tenho cloro, ó. Olha como eles estão em lados opostos, estão vendo? Quando eu tenho um composto orgânico, tenho uma estrutura orgânica, e percebo, né, que os ligantes estão em lados opostos, quando eu for nomear esse composto, eu preciso colocar o prefixo trans na frente. E aí eu tenho trans, um e dois de cloro eteno. Não apareceu no nosso mural do conhecimento, mas eu quero resgatar para vocês, que é importante, é que quando você for identificar a isomeria geométrica, você precisa lembrar de algumas características. Primeiro, se a cadeia é alifática. Segundo, se tem ligação dupla. Terceira, se os ligantes são diferentes, ligado aos carbonos. E também ocorre isomeria geométrica em compostos cíclicos. Mas cuidado, não precisa ter dupla ligação. Se tiver, já não é isomeria geométrica. Precisa sim, ter pelo menos dois carbonos com ligantes diferentes. E assim, com essas dicas, a gente termina a nossa aula. Tchau! Tchau!